Se não conhece, já ouvi falar E esse é o RNC22 Trazendo sua cor na Baixada Fluminense Tá bonitão, minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Veneno Cara que mais estoura a música não é vergonha Tá bonitão Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã O cabelinho na égua é a camisa do Flamengo Cabelinho na égua é a camisa do Flamengo Tá bonitão Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Minha nova pose tá passando Fumando, vá-rra-valã Agora minha nova pose tá passando Minha nova pose tá passando Minha nova pose tá passando